O pé da roseira murchou e as flores caíram no chão Quando ela chorava eu dizia Tá certo Maria, você tem razão Quando ela chorava eu dizia Tá certo Maria, você tem razão Maria chorava eu fugia Sem ter nada mais pra dizer O amor terminado e Maria Me via partindo sem saber porquê Me via partindo e chorava Me amava e não podia crer Que o mundo afinal me levava E nada lhe dava um jeito de entender Eu também não compreendia Porquê terminava o amor Nem mesmo se o amor terminava Só sei que eu andava e não sentia dor Me lembro na porta da casa Lá dentro Maria chorava Depois caminhando sozinho Lembrei da ciranda que o meu pai cantava O pé da roseira murchou E as flores caíram no chão Quando ela chorava eu dizia Tá certo Maria, você tem razão Quando ela chorava eu dizia Tá certo Maria, você tem razão Você tem razão Você tem razão Você tem razão Amém.